Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Num domingo, qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Num domingo, qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um mosto de som Amém Amém